Porra, esse dia eu peguei uma dessa na Uber, pagando... Trinta e seis, trinta e sete, cinquenta, cinquenta é pouco que eu peguei uma, peguei uma na Uber de cinquenta dessa, peguei uma na Uber de cinquenta dessa, mais o pedágio de sete e oitenta, peguei só três e dez, tá ligado? Não, um eles corrigiu, o outro não, um eles pagou sete e oitenta, o outro eles pagou três e dez, olha lá, entrega, nem trinta contos, daqui é papo de tu fazer em... Na moral, na moral, 30 minutos isso aí, se o cliente receber lá na moral, aí chega lá e pede pra botar o código, se ninguém responder no chat, o cara não souber o código, demora pra caralho, demora pra caralho, aí vai porra, cinquenta minutos, cinco e meia, a hora que o pau tá quebrando, movimento como? Não para de tocar, porém, muita corrida ruim, hein? Bem posicionado, aquele jeitão, olha lá, passando, passageiro lá, pegou o GGzão, ó, pegou o GGzão, vagabundo quer bater a meta, irmão, ó, caralho assim, aí, tá foda, irmão, mas quer trabalhar, mas dessa forma fica difícil, né? Aí, maluco, só chicote, isso daí só usando a estratégia do tempo, indo pra casa, só assim mesmo, aí família, pega a visão, aquela corrida lá do recreio que tava pagando vinte e nove, trinta reais na 9-9, o mesmo cliente pediu ela aqui na Uber, mano, quarenta e três reais, aceitamos e vamos pra cima, ó, tá aqui pertinho, reta Avenida Brasil, ali na Rua Canudos, lá pro recreio, é quarenta e três ou quarenta e seis? Quarenta e três. Quarenta e três, né? Vou que vou, tacar o destino na 9-9, tentar fazer uma casadinha pra fazer trabalho lindo, de lá pra cá é certo pegar alguma coisa voltando e aquela meta com sucesso, né? Muita fé, é isso, só vamos. O Tropa, visão, o cliente não cancelou, mano? Que isso? Que doideira, quer pagar mais barato, tá pedindo na 9-9 ali no telefone do amigo, já chamou aí, ninguém vai aceitar a corrida dele por trinta reais, que loucura, irmão, cê tá louco, cinco e trinta e seis. Ai, tocou aqui de novo. Aí, aceita, pô. Quarenta e três. Porra, vou mandar mensagem pra ele aqui. Dois, vira já. Fala que tá a caminho, porque ninguém vai aceitar na 9-9. Porra, tá ficando doido ele. Não vai aceitar, não. Fala pro reto. Tá gravando? Tá gravando. Já vai sair videozão. Aquele jeitão. Dá o fé. Feliz ano novo pra Tropa. É isso, Gab. Chegar lá, manda localização. É que caiu aqui e voltou. Olha lá, ele viu que é o mesmo motoboy, tá ligado? Ih, mano, bateu aqui, mano, bateu aqui também, mano, é outra entrega. Parece ser o mesmo cliente, olha lá. Pedindo nos dois. É o mesmo. É o mesmo cliente. Rua Canudos, olha lá, querendo pagar 29. Tá ligado? Insistindo. Ele vai esperar. Caralho. Porra. Vamos ver se alguém vai aceitar. Grande de marcha pra tu chegar logo pro marco. E coletar, isso aí. Ah, de novo, ó. Olha o carro aí. Caralho, o cliente. Loucão, mané. Eu acaminho, ele pedindo na 9-9. Pegou a visão? É isso, meus amigos. Fé, fé, tropa. Motoboy do Corre. Tô na área daquele jeitão. Vamos que vamos pra cima. Véspera de Ano Novo. Aquele jeitão, a meta é de ficar na pista aí. Até as 19h, 19h30. São exatamente aí 17h38min, né? 5h38min da tarde. E vamos que vamos. Fé no pai que o inimigo cai. Esse é o nosso lema. Caso você seja novo por aqui, aqui no canal sempre trago conteúdo relacionado ao serviço de motoboys e entregadores. Pegou a visão? Então caso esse assunto te interesse, não perca tempo. Se inscreva no canal. E vamos que vamos. Remarcha, papai. Aquele jeitão. Já tô pertinho aqui da coleta. Caralho, o cliente como? Mukirana, mané. Quer pagar merreca. Acabei de aceitar esse flashzão aqui lá pro recreio, né? R$43,00 e ele tá tocando toda hora na R$99,00 por R$29,00. E aí o amigo ali filtrando, né? É, porra. Véspera de feriado, o aplicativo pagando mal. Pegou a visão? A gente bem posicionado. Enfim, saí na pista na visão de trabalhar, né, mano? Vou bater minha meta aqui. Usando as minhas estratégias. Graças a Deus pegando as corridas acima do meu padrão, que é R$1,00 no KM. E aquele jeitão. Primeirinha do dia, R$43,00 e eu vou pra um local bom, mano. Local bom, mano. Recreio. Do recreio pra cá, é certo, pai, tocar alguma coisa. Alguém vindo pra Zona Norte, alguém vindo pro... Baixada, pegou a visão? Última vez que eu bati no recreio, eu tive um bom desempenho, né, mano? Eu peguei lá pra... Pra Nilópolis. Tropa, eu vou dar um corte aqui, porque aqui é a entrada do Amarelinho City. Pegou a visão? Então, pra não deixar na reta aqui, véspera de feriado, de repente pode bater de frente com os caras. Aí, enfim, tá tranquilo. Eu já virei aqui. Eu não queria pegar essa curva aqui, né, mano? Que aí, de repente, pega alguém ali na saída do beco. Aquele jeitão, ó. O cliente, aparentemente, parece estar ali no portão esperando. Tamo aqui com o destino da 99. Na fé que vai dar bom. Opa! Boa tarde. Boa tarde. É lá pro recreio, né? Tá vendo que tá feitando. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Essa hora, só os de raça. Só os de raça, eu falei. É, só pra gente ganhar dinheiro. Hein, é. Já tá esperando lá ele. Tá ok. Fala pra ela que em 30 minutos eu tô lá, pra ficar esperta, que eu vou... Vou meter marcha aqui. Show de bola. Vou mandar lá pra ela. Valeu. Obrigada, viu? Um abraço aí. Fui, tropa. Partiu o recreio. Deixei no cravado da 99. Vou ir devagarzinho até a subida ali da Transolímpica. Pra ver se toca alguma coisa, né? Pro recreio, atravessando. Se não bater nada, é aquele jeitão. Fela o pai que o inimigo cai. E a marcha, papai. É segredo. Acompanha aí que vai dar bom. Aqueles piquê. Cachorro louco. Bom, bom. Fé. Fé. Visão, meus amigos Cheguei aqui no Flash Certo, mano? Estou entregando aqui para o cliente Mano, tive um problema aí no áudio Do conteúdo Por isso eu estou trazendo o conteúdo dessa forma Mas, mano O bagulho vai estar na transparência Pega a visão no horário aí, meus amigos São exatamente 6 horas e 14 minutos Finalizei a corrida aí de R$43,22 Já estamos jogando o print para vocês aí Para estar mantendo a transparência Meus amigos Dessa hora lá no recreio Eu estava meio escaldado, né, tropa? Agora que eu estou podendo trazer o vídeo desta forma Narrando Eu estava pensando Mano, será que vai bater alguma coisa voltando? Mas eu mantive a fé, né, mano? E a esperança Não usei cartinha Não usei destino E não demorou muito, tropa Três minutos depois, ó Seis horas e dezessete minutos Estou com a corrida lá para a Vila Isabel Pagando R$39,00 Vou tentar estar mostrando o print para vocês Estava bem pertinho de mim Estava papo de 1,2 km E, mano, vamos para cima E já naquela expectativa, né, mano? Era um flash lá para a Vila Isabel Eu já estava na visão, né De tacar o destino na 9-9 Lá para a Vila Isabel E acompanha aí Olha o que aconteceu, meus amigos Cheguei aqui no flash, né, para a Vila Isabel Pedido coletado E vamos que vamos Fé no pai que o inimigo cai A meta é somar e multiplicar Aquele jeitão, cachorro louco É isso Visão, família Eu indo pela Avenida das Américas, né, mano? E se eu não gravo, não tiro o print Eu conto O vagabundo pensa que é história de pescador, mano Mas papo é reto Tocou aí, ó Lá para a Vila Isabel, tropinha Daquele jeitão na 9-9 25 pratas Aí é eu chegando em frente ao condomínio E dando cheguei Para coletar o pedido de Vila Isabel Vou estar jogando o print aí para vocês Mostrando na prática, né? Aquele speak Aquela corrida Porra Trabalho lindo, né? Aquele speak Como é que se fala? Trabalho lindo de se fazer aí, ó Acabei de coletar o pedido O produto era até um item meio suspeito Veio meio enrolado no papel Eu abri para dar uma conferida Percebi que não era nada demais, né, mano? O moleque trouxe o bagulho todo Tudo embrulhadinho no papel Já fiquei meio escaldado Mas aí eu vi que não era nada demais, fé Botei de volta do mesmo jeito que estava E vamos que vamos Aquele speak Papo de 65 reais Ai, Caliquinha Só fé Do jeito que o motoboy gosta Fê, tropa Esse daí é o famoso túnel Noel Rosas, né, meus amigos? Tô chegando aí na altura de Vila Isabel E vamos lá rapidinho finalizar a entrega da Uber Flash, né? Aquele speak 39 pratas E na sequência finalizar o da 9 e 9 de 25 reais Aí, meus amigos, já tô finalizando a da 9 e 9 Entreguei do Flash lá rapidinho Mil a zero, o cliente já tava me esperando Finalizei o da 9 e 9 também O cliente já tava me esperando Pagulho, porra Deus abençoando Legal Corre Rapaziada, na sequência Já tava com a corrida engatilhada aí, ó Lá pra Iaúma Estrada de Marbebiano 14KM, 18 reais Na Uber Pega a visão, meus amigos Vou tentar tá mostrando aí pra vocês Tenta tá mantendo a transparência Mesmo aqui a gente tá fazendo uma edição por cima A gente tenta tá relatando os fatos do jeito que ocorreu, né, mano? No corre Pega a visão aí, ó E, mano, eu vou cancelar essa corrida aí De Iaúma Porque eu quero esperar algo melhor Uma corrida melhor, né, rapaziada? A gente tá focado, né? Pegar uma corrida pra Zona Norte Ali uma caixinha e centro E, mano, não demorou muito, né? Olha o que tocou pra mim Martin Luther King, pavuna Do lado de casa, rapaziada 25 pratas 14KM Tava um pouquinho longe pra buscar Tava 4KM de distância pra buscar Mas quando a corrida é boa Não importa isso Pode tá longe que eu vou buscar, rapaziada Aí já é eu chegando lá Pra buscar o passageiro, né? Olha aí Pega a visão O passageiro vai embarcar aí E vou partir pra Martin Luther King Chegando lá Eu vou mostrar pra vocês aí Como é que ficou os meus ganhos Quantas horas eu trabalhei E, mano, foi praticamente Três tiros, né, mano? Eu peguei uma ali Em Irajá Pro recreio Do recreio Eu peguei pra Vila Isabel E aí Eu peguei essa daí No Meia Eu tava ali já perto Já da Do Maracanã Na altura ali do Maracanã Meia Tijuca Naquela Naquela Redondeza ali E peguei essa daí Pra Martin Luther King Tava pagando aí 4KM de distância Pra buscar Mais 14 Total de 18KM Por 25 reais Uma corrida Que me jogava Perto de casa Aí já é eu Deixando o passageiro Ali na entrada Da estrada de Botafogo Na Martin Luther King Pra quem tá ligado Eu moro aí No bairro vizinho Daí pra minha casa É papo de 3 a 4KM E mano Eu finalizei o corre Aí Era exatamente Rapaziada Eu vou ver se eu consigo Tirar um Um print aí Do horário Ou se eu dei um zoom Um zoom né Mano Acho que era papo De 7 horas e 30 minutos Eu já tinha feito 50 reais Na 9 e 9 Pega a visão E 82 reais Na Uber Certo mano Um papo De 2 horas De trabalho Mais de 50 reais Na hora Meus amigos Porra Eu fiquei bolado Quando eu cheguei em casa E o vlog O motovlog O áudio tava horrível Porque porra Era só visão de futuro Tá ligado Na edição aqui Eu tô tentando trazer Mais ou menos Como é que foi o conteúdo Vocês tão conseguindo Pegar a visão Como é que foi Vou tá jogando O print aí Das corridas Que eu peguei Mostrando em quantos minutos Eu fiz Tentando manter a transparência Né rapaziada Hoje Graças a Deus Papai do Senhor Abençoou Pega a visão 82 na Uber Foi isso E 50 na 9 e 9 Porra Trabalho lindo Graças a Deus Rapaziada O vídeo de hoje Foi esse daí Espero que vocês tenham gostado Caso gostaram do vídeo Eu peço humildemente Pra tá deixando aquele like Pra tá fortalecendo o amigo Se não for inscrito Se inscreva no canal Pegou a visão E é isso rapaziada Eu tava tocando Diversas corridas Esse horário aí 7 e meia da noite Era o horário Que eu tava indo pra casa Né mano Já tinha batido a minha meta Minha finalidade era De ficar na rua Até 7 horas 7 e meia A finalidade era De fazer 100 reais Fiz um pouquinho Acima da média E é isso rapaziada Graças a Deus Esse ano de 2024 Eu desejo pra todos vocês Um ano de prosperidade Saúde Paz Galera Boas corridas Vamos manter as estratégias Pegar a visão Em tudo A pista Tá ligado que o bagulho é doido É profissão perigo Enfim rapaziada Vou finalizando por aqui E é isso Até o próximo vídeo Tenham um ótimo 2024 E é nóis rapaziadinha Fé É nóis tropa Vamos